Jogue uma bolinha dessa antes de dormir e acabe com todo o fedor. E para começar, vamos precisar de 5 colheres bem cheias de bicarbonato. 5 colheres bem cheias de sal. Agora nós vamos adicionar 3 colheres de detergente da sua preferência. Vamos misturar. E quando ele já estiver assim, nós vamos ir adicionando desinfetante aos poucos. Aqui eu devo ter usado aproximadamente umas 3 tampinhas. Mas você vai adicionando conforme a textura. E quando já estiver assim, eu vou adicionar a textura. E quando já estiver assim, já está no ponto de a gente enrolar. O formato vai totalmente da sua preferência. Música Música E depois de fazer o processo com todos. Nós vamos deixar descansando por aproximadamente 4 horas ou até ele endurecer por completo. E ele fica assim, rende muitas unidades. E você pode estar fazendo bolinha tanto maior quanto menor. Agora, antes de dormir, é só jogar uma bolinha dessas no vaso sanitário. Deixar até ele dissolver por completo. Depois de dissolvido, não precisa nem esfregar. É só dar descarga. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!